Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black Merit é, chegou o novo kit do Cicobi Mastercard Black Merit mudou a forma de receber o Cicobi Mastercard Black é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, recebi aqui o meu novo cartão Mastercard Black Merit do Cicobi o segundo hein, eu tenho dois cartões Black Merit do Cicobi um em cada cooperativa, diferente da outra neste vídeo eu vou mostrar um novo kit sobre este novo cartão Black do Cicobi Merit e logo mais no próximo vídeo vamos colocar os dois cartões Black Merit juntos das duas cooperativas com limites diferentes um do outro nesse kit de boas-vindas do Cicobi Black Merit agora vem um livrinho mais simples do que o do primeiro kit informando sobre o Mastercard Black, os benefícios que o Mastercard Black tem aplicativos e contratos da Mastercard Black através do QR Code que você pode baixar através desta imagem que eu estou deixando inclusive para vocês aqui no nosso vídeo então você tem aí a opção de baixar o mobile do aplicativo Cicobi Card o contrato via QR Code e o Mastercard Black via QR Code também é a novidade do Cicobi Mastercard Black logo quando você abre e tira a tampa e esse panfleto você vê aqui que mudou também o kit boas-vindas no primeiro kit você recebia um bloquinho de notas com uma caneta do Cicobi agora vem uma carteirinha de Corino, Cicobi Black Mastercard então Cicobi Card Mastercard Black e uma caneta Chrome então quando você abre você recebe essa carteira da Mastercard Black Cicobi Card bem legal, achei bonitinha e dentro vem o seu cartão Mastercard Black pelo menos o meu veio assim, Mastercard Black do Cicobi o Mastercard Black Merit e eu vou explicar para vocês porque Merit então eu vou deixar aqui em cima da mesa e também a caneta Mastercard Black Cicobi Card Chrome que é a caneta, ela vem nesse estojo nesse estojo que o Cicobi mudou então esse é o kit de boas-vindas que nós temos junto ao Cicobi Mastercard Black Merit Leandro, por que Merit? Merit porque é mérito você recebe o cartão por mérito esse cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação vem com o chip vem escrito Cicobi Card Black Merit o seu nome e logo atrás ele vem com o número do cartão agência validade código de segurança e banco 24 horas e lounge key então atrás do cartão você recebe essas informações Leandro, vale a pena ter o cartão Black Merit do Cicobi? para que você saiba o Cicobi trabalha com todos os cartões da Mastercard Black começando pelo cartão Standard Mastercard o cartão Gold Mastercard o cartão Platinum Mastercard e o cartão Black Mastercard e acima do Black Puro o Black Merit do Cicobi também trabalham com a bandeira Visa Classic Visa Gold Visa Platinum tá certo? sendo que o Black é o carro forte do Cicobi para você contratar esse cartão Black Merit você precisa ir em uma das agências do Cicobi ou abrir a conta pelo link que eu vou deixar para vocês aqui e neste link você vai colocar o meu código eu tenho dois cartões Black Merit fui aprovado nas duas agências do Cicobi então acredito eu que baseado ao meu histórico de bom pagador com o Cicobi eu posso ajudar vocês também a conseguir abrir uma conta com o Cicobi através deste link e através deste código que eu estou deixando para vocês lembrando que eu sou um cliente que tem o histórico de bom pagador com o Cicobi meu histórico e meu score é bom portanto fui aprovado no segundo Black Merit do Cicobi limite de crédito R$50.000 a vista R$50.000 parcelado neste cartão no outro cartão Black Merit que eu vou mostrar para vocês no futuro vídeo R$40.000 a vista R$40.000 parcelado então R$80.000 em um R$100.000 no outro e por que eu tenho dois Cicobi? porque quando eu morava em São Paulo eu fiz a abertura de conta lá em uma agência e aqui onde eu moro hoje então eu fiz com essa nova agência uma outra cooperativa apesar de levar o nome do Cicobi cada cooperativa cria as suas regras ou seja cada cooperativa pode determinar a forma de liberar o cartão Black Merit para vocês pode ser que na sua cooperativa exija investimentos exija relacionamento exija um tempo maior para poder liberar o cartão e pode ser que a sua cooperativa não trabalhe com este cartão como eu já mostrei para vocês um vídeo onde eu tinha dois cartões Black o Black Merit e o Black Normal e na minha cooperativa de Beirão Preto não trabalhava com Black Merit tá certo? Leandro, qual que é a renda mínima para solicitar o cartão? depende de cooperativa para cooperativa aqui em São Paulo, por exemplo na agência número 1 com 7 mil de renda eu consegui o Black Merit na agência número 2 eles exigem uma renda superior a 15 mil reais então vai depender de cooperativa para cooperativa para liberar para você o Black Merit lembrando mais uma vez relacionamento, vínculo com a cooperativa é um dos primórdios para que você consiga então ter o seu cartão Black Merit tá certo? anuidade do cartão também pode acontecer de depender de cooperativa para cooperativa 6 parcelas de 125 reais a anuidade do cartão porém depende de novo de cooperativa para cooperativa na cooperativa 1 6 parcelas de 125 na cooperativa 2 6 parcelas de 75 reais então vai depender de cooperativa para cooperativa anuidade do seu cartão Black Merit o cartão Black Merit ele te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key o titular os adicionais 5 totalmente grátis e convidados ilimitados é isso mesmo que você ouviu o cartão Black Merit ele te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key o titular desse cartão os adicionais 5 totalmente grátis e todos os convidados inteiramente grátis junto à sala VIP do programa Lounge Key o cartão Black Merit do Cicobi também não tem cobrança de spread se você usar o cartão do Cicobi fora do Brasil o spread é zero para você utilizando a base do comercial também o Cicobi vem com o seguro de proteção do cartão grátis você não paga nada por isso dando a ele um dos melhores cartões do país colocando o Cicobi Black Merit entre os 10 maiores cartões alta renda e melhores cartões do país você pode trocar os pontos do cartão que equivale a cada 1 dólar gasto a 2,2 pontos com a validade de 24 meses ao Cicobi coopera trocar pelos benefícios latãs smiles tudo azul e livelo também agora exatamente assim você pode transferir os pontos do coopera Cicobi para livelo e transformar no livelo em cashback os pontos e está aí para vocês essa maravilha do Cicobi Black Merit e com todos os benefícios que a Mastercard Black tem além disso o cartão te dá acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos também você titular e os adicionais que tiverem o cartão Black entram grátis cada cartão pode levar até 3 convidados mas tem entrada de R$130 por convidado na sala VIP da Mastercard Black para que vocês não confundam sala VIP da Mastercard Black só entra quem tem o cartão Black e pode levar no máximo até 3 convidados ou no lounge que o acesso é ilimitado para o titular os 5 adicionais e os convidados totalmente grátis gostou? pois é caso você queira abrir uma conta no Cicobi se na sua cidade não tem uma agência e este link abrir uma agência para você você pode continuar o cadastro abrindo uma conta no Cicobi e não esqueça de colocar o link para que você consiga então ter acesso à conta digital do Cicobi e depois caso você seja aprovado você queira mudar o cartão que foi aprovado para você é interessante você escolher uma agência próxima da sua casa para que você vá até a agência depois se apresente para o gerente e fale os seus objetivos com a cooperativa tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal a todos vocês meu muito obrigado aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus a todos vocês Legenda Adriana Zanotto